Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar te revelando toda a verdade a respeito do produto Tesão de Vaca. Então se você está querendo saber se esse produto realmente funciona, se ele realmente vai trazer resultados para você, me acompanhe até o final desse vídeo. O Tesão de Vaca é um produto que é totalmente natural, não vai causar nenhum tipo de efeito colateral para a sua saúde, é aprovado pela Anvisa, foi passado por testes, por validações e tem uma eficácia comprovada. Além disso, muitas pessoas já utilizaram ele e conseguiram realmente obter bons resultados. Porém, eu preciso deixar um alerta muito importante para você a respeito do produto Tesão de Vaca. O Tesão de Vaca é um produto que só é vendido no site oficial, porém como ele está sendo muito bem falado, tem muitas pessoas que estão aproveitando a fama dele para estar falsificando o produto e vendendo em outros sites que não é o site oficial. Então você tem que tomar muito cuidado para você não acabar caindo nesses golpes. E para te ajudar, eu vou estar deixando aqui abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário o site oficial direto do fabricante do Tesão de Vaca original para você acessar com total segurança. O Tesão de Vaca é um produto que vai trazer para você inúmeros benefícios. Ele é um afrodisíaco natural, então ele vai estar te dando mais energia, mais disposição, mais apetite sexual. Ele vai estar também aumentando o fluxo sanguíneo na região pélvica, o que te faz ter mais orgasmo e vai estar acelerando também a sua excitação, além de trazer vários outros benefícios para você. O Tesão de Vaca pode ser usado tanto por homens quanto por mulheres que querem dar uma apimentada a mais na relação. E o Tesão de Vaca é um produto que realmente funciona, porém para você ter um bom resultado com ele é preciso que você utilize o produto da forma correta. E a forma correta de você estar utilizando ele é você colocar 20 gotas do Tesão de Vaca dentro de um pouco de bebida, 100ml mais ou menos. Então pode ser água, pode ser cerveja, suco, refrigerante, bebida da sua preferência, que vai funcionar de qualquer jeito. E o Tesão de Vaca não muda a coloração da bebida, então isso é algo muito bom. Então você vai estar colocando as 20 gotas dentro de 100ml de bebida e você vai estar utilizando. E aí depois de alguns minutinhos o produto já começa a fazer efeito. Essa é a forma correta de você estar utilizando o Tesão de Vaca para realmente ter bons resultados na hora gata, certo? Uma coisa muito boa é que o produto também possui uma garantia, então você pode estar utilizando ele, você pode estar testando e se por algum motivo você não gostar, se o produto não funcionar para você, aí você pode estar pedindo o seu dinheiro de volta e isso é algo muito bom porque você não corre risco algum. Então se você está pensando em adquirir o Tesão de Vaca, pode adquirir sem medo, pois eu tenho certeza que você vai ter um ótimo resultado utilizando ele. Você só tem que ter cuidado mesmo na hora de estar adquirindo para não acabar caindo nesses golpes que tem por aí. E para estar ajudando mais ainda você, está aqui abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário o site oficial direto do fabricante do Tesão de Vaca original para você acessar com total segurança. Eu espero muito que essas informações tenham ajudado você de alguma forma. Um abraço!